Luca, Vitor Luca, comentário, tio boa noite, usei o Shell Advance AX6 da ESW30 na minha FAN 150 2014, rapaz que qualidade a moto mudou para o uso normal, fiquei sabendo que pode trocar em 3 mil quilômetros, isso procede? Procede Vitor, mas é importante que você verifique o nível do óleo, porque pode ser que a sua moto esteja queimando o óleo, depende muito de como está o motor da sua moto, então é importantíssimo que você faça a verificação do nível do óleo semanalmente, dependendo se você trabalha com a moto, é diariamente, se você usa a moto no trabalho, no aplicativo, todo dia vai lá olhar a varetinha para ver se está no nível certo, se você faz uso em deslocamento para o trabalho, uso urbano, que não é uso profissional, você verifica uma vez por semana, mas é isso mesmo, o Shell Advance é bom para caramba, está entre os 3 melhores óleos do Brasil, e é o mais barato desses 3 melhores, por isso que eu não tenho problema nenhum de divulgar, na hora que eu fui convidado para ser patrocinado pela Shell, me deu muito orgulho, porque eu sei da qualidade do produto, me dá muito orgulho mesmo, porque todo mundo que usa, ninguém disse assim, pô, não é bom, é caro e é bom, e não é bom, ninguém disse isso, o pessoal sabe que é o mais barato dos 3 melhores do Brasil, ele está entre os 3 melhores, é o mais barato e melhor, porque realmente tem todos os aditivos, você não precisa colocar aquele aditivo de, para evitar o atrito entre as peças, você não precisa colocar, porque já tem, tá, então, você pode rodar os 3 mil quilômetros tranquilamente, mas fazendo a verificação do nível do óleo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.